Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral com muita alegria, agradecendo muitíssimo a Deus por esse dia. Eu espero que o programa de hoje faça muito bem a sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida familiar. Que as palavras que serão ditas aqui possam enriquecer o seu dia, enriquecer a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre livre-arbítrio. Será que existe livre-arbítrio? Que teologia é essa? De onde vem? Onde foi criado? O papo aqui vai rolar sobre esse assunto e para participar do programa de hoje, me ajudar no debate, eu convido ele que é pastor da Igreja Batista Palavra e Vida, da Igreja Batista do Jardim Jori. Doutorando em História, Mestre em Letras Clássicas e História Antiga e Bacharel em Teologia, Brian Quibuca. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Que prazer estar aqui com os colegas e nós vamos discutir esse assunto importante, importante. Vai ser muito bom. E ele também, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério, Águas Purificadoras em Paciência. Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, sempre bom estar aqui, poder participar desse debate que tem abençoado aos telespectadores e pedir a Deus que possa nos dar aí a sua graça, a sua misericórdia, para a gente poder ajudar nesse tema sobre livre-arbítrio. E ele também, que é pastor da Igreja Rio de Águas Vivas, na Barra da Tijuca. É professor de Teologia e História e também autor do livreto Homens Águias. Daniel Lemos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor. Estamos juntos. Quero convidar você, que está ligado aí no nosso programa, poder ligar para uns 10, 50 pessoas para poder participar e o debate vir com bastante polêmica, que é bom. Muito bem, vamos lá, então. Então, livre-arbítrio. Entendemos que Deus deu aos homens a oportunidade de fazer escolhas que afetam o seu destino. Então, sim, os seres humanos têm livre-arbítrio. O estado do mundo está associado às escolhas que Adão e Eva fizeram. Deus criou o homem à sua própria imagem e isso inclui a capacidade de escolher. Dessa forma, constatamos ainda que, além de termos livre-arbítrio, Deus também não deu com ele o nosso caráter. Isso acaba por explicar as diversas atrocidades cometidas por alguns personagens históricos ao longo das eras e tudo isso de acordo com o tal livre-arbítrio. E aí, como é que a gente pode entender isso? Se Deus deu ao homem a capacidade de escolha, livre-arbítrio existe ou o nosso arbítrio está afetado por alguma força negativa chamada pecado? Será que a gente tem essa capacidade de escolher em tudo? Como é que a gente entende isso? Penso que a gente tem que relacionar a ideia de livre-arbítrio com algumas outras ideias para ajudar a responder a pergunta. A discussão sobre o livre-arbítrio nasceu a partir da discussão sobre a origem do mal. Quando Agostinho escreveu, lá no século V, a obra de Libero-arbítrio, que é sobre o livre-arbítrio, ele discutiu esse tema porque existia a necessidade diante dos maniqueístas que entendiam que tinha um lado negativo, maldoso, ruim do universo, uma força positiva e essas forças eram antagônicas e de igual poder. Ele entendeu que era necessário apontar para a influência dessa compreensão na capacidade que o homem tem de fazer o bem ou de fazer o mal. Afinal de contas, o homem pertence a que índole? A índole do que é ruim ou a índole do que é bom? O homem é capaz de fazer o bem? O homem é capaz de salvar-se a si mesmo? A questão também virou uma questão mais séria ainda quando, por causa de Pelágio, ele teve uma controvérsia com um homem chamado Pelágio, que apontava que o homem tinha uma centelha divina e essa centelha divina, essa luz de Deus no interior do homem, permitia que o homem escolhesse a salvação ou a sua perdição. Então a resposta de Agostinho é, primeiro, sim, o homem tem liberdade de colocar todas as forças da sua razão, é o argumento do livro dele sobre o livre-arbítrio, o homem pode pegar suas forças acionais, sua capacidade intelectiva, para buscar o bem maior, o bem maior é Deus. Essa é a primeira conclusão de Agostinho. A segunda conclusão de Agostinho, não, porque o homem, de certa forma, depende da ação de Deus nele, o que ele chama de iluminação. Ou seja, sem a iluminação de Deus, o homem não consegue superar o seu próprio pecado, ele só escolhe entre o mal maior e o mal menor. Então a frase dele em latim é, não posso não pecare, ou seja, eu não posso não pecar. Entre o pecado maior e o pecado menor, eu sempre vou escolher um dos dois. Para superar essa questão do pecado, é necessário que Deus intervenha em mim. Isso do ensejo para os dois tipos de compreensão, de que o livre-arbítrio não existe. É a compreensão, por exemplo, luterana. Lutero escreve um texto chamado de servo-arbítrio, que é a escravidão da vontade. Traduzindo para português, que é um jogo com o título de Agostinho, dizendo que o homem não decide. Na verdade, o homem depende de Deus para a sua salvação. E a salvação é operada pela ação de Deus, pela graça de Deus. E, por outro lado, sempre houve gente que entendia que a posição mais equidistante ou mais equilibrada seja melhor, que existe uma sinergia, uma cooperação entre a vontade humana, que é livre, e a vontade divina. E o mal, a questão do mal é a questão central aqui. Porque a questão do mal é o que explica por que o homem se perde. É o que explica por que o homem está em desgraça e precisa da graça. É o que explica por que o homem morre. Então, é possível sair dessa condição? Os calvinistas vão dizer que só é possível sair dessa condição com a ação de Deus. Os que são monergistas. Monergista significa que crê que só o poder, o erga de Deus, o ergon de Deus, a força de Deus, tira o homem da perdição. Os sinergistas, ou arminianos, ou semipelagianos, vão dizer que não, existe uma ação de Deus, mas existe a necessidade da cooperação da vontade humana, e nisso o homem é livre. Livre para dizer sim para Deus e assim cooperar com Deus para a sua própria salvação. Essas duas questões, a questão do mal e a questão da salvação, são questões fundamentais para responder essa questão. Muito bem. Pastor Daniel? Vamos lá. O livre-arbítrio, no nosso português, dicionário, latim, vai dizer que você é livre para tomar todas as decisões cabíveis à sua pessoa. Então, vamos fazer um teste aqui de cinco segundos. Se você se considera totalmente livre-arbítrio da sua pessoa, tenta em cinco segundos você morrer aí. Você não vai conseguir. Por outro lado, se em cinco segundos você conseguir pular de um prédio, de dez andares, sei lá o que for, você vai conseguir morrer, você vai se matar. Mas para esse livre-arbítrio de cinco segundos num prédio, houve-se uma ação. Aí Deus não é mais responsável por essa ação. Então, o homem não é totalmente livre, nem totalmente dependente. Por isso que eu não gosto nem de Calvino nem de Armínio. Eu gosto de um equilíbrio. Em alguns momentos você vai decidir a sua vida. Em outros momentos a própria natureza divina decide-se por você. Porque nós não temos controle do nosso futuro. Acaba teu livre-arbítrio. Porém, eu tenho controle do meu presente. Entra meu livre-arbítrio. As minhas vontades não estão de acordo com a minha vontade maior carnal. Mas eu tenho a liberdade de escolher. Então eu tenho o livre-arbítrio. Quando Calvino vai colocar a... Esqueci a palavra grega que ele coloca. Perdão, daqui a pouco eu lembro. No debate eu lembro. A questão da liberdade como escolha. O ser humano, ele deixa de ser homem. Livre-agência? Não, não é isso não. Existe a livre-agência e a... É o Gerson de Grego lá do Betel. A gente pode falar sobre isso. É o Coenê. Daqui a pouco eu lembro. Ele vai dizer que o homem deixa de ser homem e passa a ser Deus. Por isso o próprio Davi só vai colocar. Vós sois deuses. Por quê? Eu tenho a liberdade em mim de fazer certas escolhas, tomar certas decisões que vão decidir o nosso futuro. Silas. Eu gosto da Bíblia. Calvino, Constantino, arminianos, arminianistas, calvinistas. A Bíblia diz aqui em Romanos, e o Romanos é uma das bases sobre a questão da eleição e da predestinação. Em Romanos 2, versículo 6 a 11, diz assim. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem justiça. Eu penso que eu não creio num Deus que elegeu 50% para serem salvos e 50% para serem condenados. Eu não creio num Deus que ele não me dá a capacidade de agir, o livre arbítrio de escolher. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou obrigado a amar a Deus? Será que Deus quer um ser humano que ele me obrigou, que ele me programou para amar a ele? Amar é uma liberdade, eu amo ou não amo. A capacidade nossa de discernir, de pensar, Deus nos atribuiu. Isso não, para mim, isso não interfere na soberania de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você como pai, eu como pai, eu vou ter que teleguiar o meu filho, o meu filho fazer tudo o que eu quero? Ou eu vou dar a capacidade dele escolher, dele ter discernimento, dele buscar entre o bem e o mal, dele buscar o que é melhor para ele? Então, eu penso que Deus, aí eu vou voltar à questão do deísmo e do teísmo. O deísmo, Deus lança o homem à sua própria sorte e o teísmo Deus cuida. Eu penso que Deus cuida, mas Deus cuida não monopolizando essa ação do homem. Dando ao homem, sim, a capacidade de discernir. Existem textos na Bíblia que realmente dá a entender como, quando Deus vai lá e diz que ele, diz que iria se gloriar em faraó, Deus fazia que faraó endurecesse o coração. Existe um texto que diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus tem a sua soberania, eu entendo que Deus age na sua soberania, mas eu entendo que ter o livre-arbítrio não interfere na soberania de Deus, porque Deus tem a sua essência e esse amor de Deus nos dá a capacidade de também termos a ação. A questão de dizer que todos não é todos, a depravação total, a doutrina, o ser humano é incapaz de auto-salvar-se, sim, nós somos incapazes. Quem nos salvou é Cristo. Então, crer numa predestinação que antes da fundação do mundo, Deus já escolheu aqueles que são salvos, baseado lá em Efésios, e aqueles que são condenados, eu penso que, então, Cristo morreu à toa. Se Jesus Cristo veio para morrer e salvar, então, se Cristo já morreu e já tendo sido escolhido antes da fundação do mundo, aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos, então, o sacrifício de Cristo se tornou nulo. Como é que a gente faz para entender um pouquinho, Brian, sobre a soberania de Deus, a livre agência, a responsabilidade humana? Até que ponto Deus é soberano? Ou Deus é soberano, mas nem tanto? Ou Ele é soberano ao ponto de... Como é que a gente pode entender essa coisa da responsabilidade do homem e a soberania de Deus? Como eu disse, a questão do mal é para saber até que ponto o homem participa do mal do mundo. E a questão da liberdade de escolher a salvação é até que ponto o homem é ativo no processo de sua própria salvação. Colocar essa questão de livre-arbítrio e livre-argência não é nada mais, nada menos do que uma tentativa. Está lá em Bercoff, por exemplo, quando a gente vai perceber a questão do livre-arbítrio e livre-argência, ele vai discutir o livre-arbítrio, dizendo que o livre-arbítrio deveria ser substituído por livre-argência, e você vai dizer que é a liberdade de agir, mas não a liberdade de decidir, por exemplo, no docante, a sua própria salvação. Seria uma forma de tentar encontrar um termo que conseguisse equacionar. A questão da liberdade humana, que é mantida, mais o limite da liberdade humana. Ou seja, o homem pode agir dentro dos seus limites. O problema disso tudo, dessas formulações, é que essas formulações não são tão vinculadas ao que a gente vai perceber na escritura. Quando você pega um nome e condensa nesse nome uma série de referências da escritura, esse nome pode ser um nome inadequado. E se você continuar mantendo aquele nome, você fica limitado também à capacidade de, que é uma coisa cara para os protestantes, de mostrar escrituramente, por meio da escritura, escrituristicamente, a validade daquela proposição. Então, livre-arbítrio é um nome complicado, em minha opinião. É um nome complicado. Como livre-argência também é um nome complicado. Porque nós podemos criar categorias teológicas. Esses nomes podem ser criados. Mas quando eles começam a, na verdade, não serem nomes que conseguem sintetizar o panorama complexo de um pensamento da escritura, ou da multiplicidade de pensamentos da Bíblia, aí esses nomes passam a ser limitadores e não libertadores. Então, respondendo a sua questão, como que a gente pode encontrar uma equação que ajude? É olhando para a escritura e percebendo que a escritura apresenta uma tensão entre o Deus que é soberano e o homem que tem liberdade. A liberdade do homem é uma liberdade limitada. E a soberania de Deus é uma soberania absoluta. A relação da soberania absoluta de Deus e a liberdade limitada do homem é uma relação que não forma uma contradição. Ela forma um paradoxo. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Mas esse paradoxo pode ser melhor explicado. Eu vou tentar explicar nos próximos blocos como a gente pode, de alguma maneira, mostrar textos que mostram soluções para esse paradoxo que eu sou proposta. Muito bem. Vamos, então, para um break. Esse primeiro bloco foi para a conta. Tem mais três pela frente. O papo vai rolar muito aqui ainda no Antenados na Geral. E você não pode perder. Vamos para um break. Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença. Lembrando que o Patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Você pode participar conosco, anotando o telefone que está debaixo da sua tela. Mande uma mensagem de texto. Sugere temas para que possamos abordar aqui. Compartilhe a nossa página que temos no Facebook. Temos um canal no YouTube para atender a demanda do seu coração e abençoar muitíssimo a sua vida. Vamos lá, pastores, para uma perguntinha aqui que eu queria fazer para vocês. Como explicar a intervenção direta no livre-arbítrio dos personagens bíblicos? Jonas e Paulo, por exemplo. Jonas, que ali ele não queria ir para Nínive, mas Deus foi soberanamente, fez o mistério dele lá. Como é que a gente pode entender essa soberania de Deus na vida de Jonas? E esse exemplo ajuda a elucidar a questão que eu coloquei no bloco anterior. Exemplos como o de Jonas, que desejando fugir do seu chamado, da sua vocação profética, e acaba sendo imperido por Deus a cumprir essa vocação. Ou Paulo, que é um perseguidor, imperido por Deus, é alguém que se torna perseguido. São dois exemplos que mostram que a soberania divina existe. Que Deus tem um plano, um propósito na vida do homem. A questão é entender que tipo de propósito é esse. Perceba que tanto do profeta quanto de Paulo, o propósito de Deus é um propósito vocacional. O propósito de Deus é para o exercício dos seus ministérios. Não é necessariamente o propósito da conversão. Mas é um propósito para cumprimento do designio de Deus para um povo, em uma determinada situação histórica. E que aquelas pessoas são as pessoas que Deus soberanamente escolhe para executar aquela ação. Lançar isso para a interferência de Deus no ato salvífico ou na salvação é avançar demais no texto do que o texto não está dizendo. Ou seja, Paulo, quando ele se queda, ele cai no caminho de Damasco, ele mesmo vai dizer lá em Gálatas que ele entendeu que ele já era salvo, mas que ali os seus olhos foram desvendados para aquilo que era o sentido da sua própria vida, o sentido da sua própria existência. Ele diz isso no primeiro capítulo de Gálatas. Jonas até o fim não queria ir. Então, o que a Bíblia nos permite perceber é que quando ele tem um propósito, quando Deus tem um propósito vocacional, do serviço de alguém em favor de outro alguém, que Deus soberanamente estabelece e a pessoa tem que fazer. A pergunta é se isso é transferível para a salvação. Essa é a questão. Porque o protestante, um evangélico, ele pensa que o mais importante é a salvação da alma. Então, quando os autores pegam a ideia de livre-arbítrio e falam que eles não tiveram livre-arbítrio, eles não tiveram liberdade no tocante à salvação, eu entendo que eles não tiveram liberdade, não no tocante à salvação, tiveram liberdade no tocante ao plano, ou projeto designio de Deus para o exercício da função deles diante de um problema específico e não à questão da salvação pessoal. A questão da salvação pessoal tem que ser equacionada em outros textos. É como se Deus estivesse fazendo a obra e nós estamos fazendo parte de uma obra que Deus está realizando independente de nós. Então, a gente está enquadrado dentro daquele plano que ele vai fazer e cumprir segundo a vontade dele. Essa soberania, como o Brian está falando. Deus sabe os seus propósitos. A Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Por exemplo, Deus chamou Abraão lá de Húdus Caldeus, olhou lá para a Mesopotâmia e falou, Abraão, sai daí, vou te fazer de você uma grande nação. Já avançado em idade, falou que iria dar um filho. A mulher dele estéreo, Sarai ainda estéreo, ela falou, poxa, mas como é que eu vou dar filho se os costumes da mulher ela já tinha perdido? Já nem lembrava mais como é que fazia o negócio. E aí, ela pegou e chamou Há e mandou Há deitar com Abraão para suceder descendência a Abraão, ou seja, tentou ajudar Deus, mas o plano de Deus não era aquele. Mas Há usou, Sarai usou da sua livre-arbítrio, digamos assim, se eu posso chamar disso, e mandou a escrava deitar com Abraão e gerou um filho, gerou um filho chamado Ismael. A bênção não era para Ismael, a bênção era para Isaac. Então, o que Deus fez? Deus pega, saiu do percurso original do propósito de Deus, então Deus vai, não, não é Ismael. Então, faz com que Abraão, permita que Abraão mande Há embora, não deixe que Há venha morrer, porque também existia uma promessa sobre a semente de Abraão, descendente de Abraão teria aquela promessa sobre ele, digamos assim, não pelo propósito que Deus tinha pré-estabelecido. Então, eu entendo que ali Deus vai e corrige o percurso da história, como ele fez com Jonas, ele fez isso, Deus corrigiu, porque Deus tem os seus propósitos. Então, o homem, ao sair desse propósito, ao fugir desse propósito, Deus, na sua soberania, ele vai corrigir como um pai, como nós, como pai, que damos ao nosso filho a liberdade, mas quando o nosso filho está indo por um caminho incorreto, nós vamos lá, corrigimos o percurso dele, falando, não, é aqui que eu quero. Deus tem essa soberania, claro, mas Deus dá a capacidade do homem de agir. O que diz o Eclesiástico? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, a questão da ação do homem interfere nas suas escolhas, interfere, sim, naquilo que pode acontecer a ele, mas os propósitos de Deus, aquilo que Deus pré-estabeleceu, de criar uma geração piedosa até Jesus Cristo, houve vários problemas, vários problemas, como aconteceu com Jacó e Esaú, a primogenitura era de Esaú, mas Deus falou, interviu e falou, não, vai ser de Jacó, quebrou ali o princípio, amou mais a Jacó do que a Esaú. E aí, quem é que vai questionar Deus? O barro, o vaso tem poder para questionar o olheiro? Nesse princípio, não. Ele é soberano. Mas eu entendo que Deus permite, sim, o homem ter o seu livre-arbítrio. E quando a Bíblia fala ali em Romanos sobre predestinação, aquele que chamou também, predestinou, em Efésios também, Paulo utiliza, a gente vê termos, o que significa essa predestinação? Existem duas predestinações? O cara que crê e obedecer está salvo, o cara que não obedecer está predestinado ao mal, ou o cara que obedecer está predestinado à vida? Que predestinação é essa? Então, é bom se alientar ao seguinte, a pessoa, quando ela tem oportunidade da predestinação voltada à salvação, isso não quer dizer que ela é escolhida. Tu usou o exemplo de Paulo e de Jonas. Talvez você, que esteja nos assistindo, não tenha caído do cavalo, ou muito menos sido colhido por um peixe. Mas você está aqui, ouvindo a entrada do Minas Gerais, foi para um culto, ou recebeu um folheto, alguém falou de Jesus para você. Foi a tua oportunidade. A forma como Deus age no ser humano, isso não quer dizer que ele escolhe ser humano. A predestinação nada mais é do que você entender que toda a raça humana foi predestinada e escolhida por Deus para ser salva. Só que entre o ser salvo e o ser escolhido, parte do princípio da minha aceitação do homem. Eu não posso nunca viver uma vida relaxada e achar que eu vou ser salvo tranquilamente. Não, acabou, estou salvo, Jesus morreu na cruz. Não, eu preciso aceitar isso de fato, de verdade, e entender que a partir dali das minhas atitudes, da minha convicção cristã baseada na Palavra de Deus, que é o que eu creio que nós estamos aqui falando, a gente vai ter um novo segmento de vida. Não de uma forma relaxada nem geral, mas sim de uma forma centrada na Bíblia. Embraer, ainda nesse assunto de predestinação, eu lembrei de um biólogo, Leibre, esqueci o nome dele agora, Labey, Leibre, é um nome meio diferente. Ele disse que meio segundo antes do homem fazer alguma coisa, o inconsciente já, subconsciente, passa essa informação. Parece que há uma informação, antes da nossa informação, que ele descobriu esse biólogo, que antes de eu decidir pegar esse papel aqui, meio segundo antes de eu decidir, alguma coisa acessou em mim que me fez decidir. Será que essa predestinação tem a ver com alguém que age por trás de tudo isso? Uma vez, a gente mostrando que os relatos bíblicos que têm relação com a liberdade humana sendo submetida à vontade de Deus, tem a ver com planos de Deus para nações, planos de Deus para situações calamitosas e assim por diante, ou para a necessidade de manifestar a sua vontade em determinado lugar. A questão individual, que vai tocar a questão da salvação, ela pode ser entendida, ela foi entendida como, na verdade, Deus elegendo, determinando que o homem fosse salvo e o homem tomando ciência à salvação. Para quem acredita nisso, é tomar ciência do que Deus já tinha feito desde a fundação do mundo. Mas quando a gente visita o texto que você falou, o texto de Romanos e o texto de Efésios, vou usar o de Efésios. Lá tem um vocabulário, bulé, que é conselho ou deliberação, telema, que é destino, tem a ver com destino ou com propósito. Então, quando usa esses dois termos, o jogo do texto é com esses dois termos, com o termo propósito e determinação ou decisão de Deus. Esses dois termos não têm a ver com a salvação de cada pessoa em particular naquele texto. Porque o que Paulo quer dizer naquele texto, o que Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, pensando na carta, é o seguinte, primeiro, vocês não têm mérito na salvação que vocês receberam, porque essa salvação foi operada pela vontade de Deus, que ama antes da fundação do mundo e resolve acolher e abraçar a humanidade. Então, capítulo 2, ele deu vida para vocês, vocês estavam mortos. E isso ele fez por graça e não pelo que vocês fizeram. Isso não é que eles não tenham partilhado de algum tipo de decisão na sua salvação. É que essa salvação só foi possível ser operada porque Deus ama de antemão. Ou seja, que Deus criou as condições para que a salvação se operasse. Isso mostra que essa compreensão de que Deus determina vai ser fulano e esse indivíduo que Deus determinou, esse indivíduo vai ser salvo porque Deus determinou, baseando-se em Efésios, que é o texto que usam para basear, é uma má leitura de Efésios. É uma leitura ruim, é uma leitura que não considera a língua grega. E o texto vai dizer, se Deus fez isso, deu a condição para você ser salvo, então não se glorie. Então você que é judeu, não discrimine o gentil. Você que é homem, não maltrate a sua mulher, nem a mulher maltrate o homem. Você que é pai, não seja tirana com os filhos. Você que é filho, não desobedeça o seu pai. Você que é servo, não seja um mau funcionário. Você que é senhor, cuide bem daquela pessoa que trabalha para você. Então ele vai dizer, ele usa esse argumento para no decorrer da carta dizer que não tem lógica as pessoas serem inimigas. Ou seja, o argumento não é para dizer da salvação individual de cada um, mas é para dizer que se Deus foi tão bondoso dando condição para a salvação, ele ora, permita que compreendo a profundidade, a largura do amor de Deus, então esse amor de Deus quebra as barreiras entre os grupos. Então não tem mais nenhum inimigo. Qual é o único inimigo? Os principados e potestades, que não é só o diabo. O texto está dizendo dos poderes. É aquilo que colocam um debaixo do outro. Isso é, esse é o nosso adversário. É o que pega alguém, em vez de colocar Deus como soberano e nós como servos, que pega alguém que pega e faz um poder que coloca os outros submetidos. O que vence esse poder? O que vence esse poder é a fé, é a esperança, é o amor. Ou seja, essas coisas que nós aprendemos com Jesus Cristo e aprendemos com a palavra. Então acho que é empobrecer muito, transformar uma discussão que ensina como se deve viver numa discussão se nós somos robôs autômatos ou se nós somos pessoas independentes que podemos fazer o que quiser. Eu não acho que essa questão é tão relevante, acho que a questão é relevante é uma vez tendo conhecido a graça de Deus e conhecendo o Evangelho, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar aqui dizendo que somos escolhidos por Deus e privilegiados, vamos ficar surfando na onda do privilégio? Ou vamos ficar desesperados o tempo todo pensando que Deus vai deixar de nos amar há algum tempo? Ou vamos aprender que essa graça é tão grande que ela tem que ser partilhada na destruição dos poderes que oprimem as pessoas? e que deixam uma pessoa embaixo e outra em cima pelo simples prazer de dizer que eu mando nela? E abraçar a verdadeira salvação que se ramifica do meu ser para uma salvação que também significa a salvação da esperança do outro porque eu trato o outro com dignidade. Então acho que é muito pobre, não obstante eu saber que tinha importância essa discussão naquela época, é muito pobre reduzir a Bíblia que é tão prática num livro que fica ensinando conceitos sobre se o homem decide ou não decide, não essa e você vê que o próprio Jesus nunca perdeu tempo com essas questões de predestinação livre-arbítrio. Isso vem do século XV, século XIV e pra cá, a igreja primitiva não... Paulo não pregava predestinação, eleição, depravação total, graça irresistível, nada disso. Mas a dúvida ela tá no ser humano, ela tava no principal sacerdote que era Nicodemo de 70 ele era o terceiro principal, vou ser salvo, tem vaga pra mim no céu. Então isso é natural, eu até, vou contrariar um pouquinho o pastor Braia, assim com respeito, eu até acho bom porque mostra uma preocupação. Pô, tô salvo, não tô? Mas eu não tô salvo por quê? Porque eu tô praticando coisas erradas? Ou não tô porque eu não tô na igreja? Eu não tô salvo porque eu tô usando um brinco? Ou porque eu tô indo pra praia, tô indo no sofá, tô indo jogar bola? Então é porque existe ainda em pleno século XXI pensamentos pequenos com relação à salvação, aí envolve a predestinação, sou predestinado, não sou, se eu sou, então posso viver uma vida da forma que eu quiser, livre, posso me divorciar 10 mil vezes e tá tudo tranquilo? Então existe uma preocupação sim, sadia, que eu acho natural tem que ter, e isso tinha que voltar a ser pregado, olha só meu amigo, tu tá salvo, tudo bonitinho, mas existe um caminho a ser trilhado. Paulo Caldo Cavalo, mas ele decidiu mudar de vida, porque ele caiu do cavalo e poderia estar vivendo a vida que ele quisesse. Jonas foi engolido pelo peixe, mas depois foi jogado dentro daquele país, esqueci o nome, vocês podem lembrar aí agora, e ficaram debaixo da sombra. Não, ele teve que pregar o evangelho. Você não foi salvo à toa, existe, aí sim, aí eu concordo, existe um ministério, um serviço a ser feito a partir do momento que você é salvo. Maravilha! Vamos então para mais um rápido intervalo, você que tá aí gostando, não perca, tem muito papo pela frente, antenados vai, mas volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do antenados na geral, falando sobre livre-arbítrio, tema polêmico, tema discutido, estamos aqui tentando entender um pouquinho sobre ele, mas já deu aqui para esclarecer que o principal ponto do evangelho não é livre-arbítrio, não é predestinação, o principal ponto do evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, então é importante a gente valorizar, eu sempre digo isso na igreja, vamos discutir aquilo que é primário, o que é secundário, cada um fica com os seus dilemas aí, mas vamos discutir o que é primário, que é o mais importante, aquilo que fere o princípio básico da fé cristã, aí sim a gente tem que ir para a discussão, mas aquilo que, se o cara é armeniano, se o cara é calvinista, é de cada um, são linhas teológicas que às vezes o cara, o calvinista, de repente ele pode viver mais um pouco mais descansado, não defendendo uma graça barata, porque também tem o hipercalvinismo, que é cruel, que defende uma graça barata, você está salvo, faz o que você quiser, que você está salvo, mas eu acho que a discussão teológica facilita para você viver um pouco em paz, também para não viver preocupado, será que eu vou, pequei, estou no inferno, me arrependi, estou no céu, e pequei, estou no inferno, essa coisa, às vezes, tira essa... eu acho que cabe, cabe falar do outro texto, que é Romanos, porque também, Romanos é um texto bonito, bem escrito, é uma carta bem sofisticada na maneira como ela foi composta, Paulo fala no capítulo 1º, do pecado dos gentios, no capítulo 2º, que é o seguinte, o pecado dos judeus, no capítulo 1º, terceiro, do pecado de todos, judeus, gregos todos, que é o que está no capítulo 1, verso 16, depois ele fala da salvação dos judeus, dos gregos e de todos, a partir do paradigma da fé, que é a fé de Abraão, isso não significa que existe Abraão, um personagem, que executa algum bem e salva todo mundo, que de alguma maneira repete o que ele faz, o sentido de se alinhar debaixo da sua asa, o que ele está dizendo é que a conduta de Abraão, que sendo alguém que precisava de graça, de misericórdia, de ouvir a voz de Deus, ouviu, então Deus agiu falando com Abraão, sai da tua terra, e que ao mesmo tempo é alguém que vai e faz o que Deus mandou, essas duas coisas são mais importantes que a discussão de livre-arbítrio ou livre-agência, é ouvir o chamado divino, e atender esse chamado de forma radical em sua vida, e isso salva, aí o texto vai falar no capítulo 5 da salvação, no capítulo 6 do pecado, no capítulo 7 do pecado, no capítulo 8 da salvação, no capítulo 5 ele vai dizer, ele vai usar uma metáfora, é difícil perceber por causa da tradução que não respeita tanto, é difícil traduzir aquele texto, mas é assim, é o Jesus morto, e ele morreu por quê? Porque ele amou a nós, e Deus diante de Jesus que morreu por amor a nós, se reconcilia conosco, porque sabe que a vida dele é uma vida conduzida por amor, e a morte dele foi uma morte produzida pelo amor a nós, a Bíblia aponta muito mais, muito mais, para a necessidade que a gente tem, não de afirmar nossa liberdade, nem de afirmar nossa subserviência à soberania de Deus, mas de viver com o que Deus nos dá, aplicando o que Deus nos dá na vida, é tão radical isso na Bíblia, que eu acredito que transformar esse Fla-Flu, calvinismo, arminianismo, formados pela UF, Universidade Federal do Facebook, esse pessoal do Fla-Flu, que transforma isso no principal objeto da sua vida, da sua defesa, do seu cristianismo, é simplesmente pegar, é como se a gente chegasse e pegasse num almoço de família, ou num casamento, a gente chegasse e, em vez de pensar nos noivos, nos urbentes que estão ali se casando, que é a razão do casamento existir, tem a gente que ficar preocupado com a latrina, ou com a flor, a pétala de rosa que caiu lá na floricultura, ou seja, preocupar em coisas que não são constituintes dessa beleza que é o Evangelho. Então, é uma soteriologia manqueta, e eu quero concordar com a discordância que concorda comigo que ele falou, porque, de fato, é isso. Também as pessoas precisam ter consciência da sua salvação, mas essa consciência da salvação, que, para mais de apontar para o plano eterno, apontar para eu tenho poder e Deus tem que submeter a minha vontade, pensa assim, calma aí, qual é a minha condição hoje? Como que eu estou com Deus hoje? Eu estou bem com Deus? Eu estou bem com meu irmão? E se eu não estou bem com Deus, não sou bem com meu irmão, eu sou salvo? Ou eu não sou? Pastor Brahe, Essa questão é fundamental. A lei, ela nos oprime. A lei, ela traz você, te traz um sentimento de negação. Eu não sou tão santo assim, eu não posso ser esse crente que estão pregando para mim. Não dá, porque eu vou para a igreja, não tem condições. Voltando para Romanos 10, 4, Paulo vai resumir esses dois encontros, de predestinação e de livre-arbítrio. Está assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ele resume a lei em um só e aponta a Cristo como a lei central. Então, toda a minha opressão de livre-arbítrio, toda a minha opressão de predestinação, de ser ou não ser, aquele René Descartes, eu penso que logo existo, na salvação, eu entrego em Cristo. Bom, agora eu sou uma nova criatura, o que eu preciso fazer é seguir Cristo. É simples. Cristo é para ser seguido de forma simples, Ele é um ser simples. Eu sou pastor de uma comunidade lá na Barra, pouca gente conhece, Morro do Banco. E são pessoas extremamente simples, camarada. Pessoas assim, mas que se doam de uma forma. Lá, eu vou abrir aqui para todo mundo. A gente arrecada no final do mês, no máximo estourando, R$ 1.500, R$ 2.000. Está lá no quadro. Mas, todo final de semana, nós temos bolo para aniversariante, cesta básica, eu dou tudo, 100% para a comunidade, literalmente, literalmente, não estou falando isso porque estou aqui, não, é porque eu faço isso de coração, eu acho que isso é ser igreja, isso é ser livre, de todos os arbítrios, isso é ser, é, 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 predestinado na salvação, é você ser com Jesus, aquilo que a Bíblia é, é a essência da liberalidade, da servidão, isso sim é ser livre. É a ortopraxia, que fala mais do que a ortodoxia, agora sim, uma pergunta aqui sobre Lúcifer, no caso de Lúcifer, como é que a gente pode entender o caso de Lúcifer? Ele, como é que foi predestinado a errar, a fugir, ou então ele decidiu por conta própria, como é que era o estado dos anjos? Como é que a gente pode entender essa situação? Bem, a questão é se ele, ele agiu com livre-arbítrio, ao se, né, em se simbordinar-se contra Deus, a se rebelar, ele se rebelou, não é isso? Contra Deus, é, e ali ele levou, né, segundo a Bíblia fala, ele levou um terço do céu com ele, por essa, aí a questão é se hoje ainda os seres celestiais têm capacidade, ou podem cair ainda, né? Então, entendo que Deus não, acho que Deus, daquilo foi um caso pontual, acho que Deus anulou esse princípio, né, Jesus Cristo, ele vai e ele estabelece uma obra, é, não só no céu, não só na terra, mas como no céu, ele se passa, como Paulo diz, ele é senhor de todo o principado, de toda a potestade, então, é, Lúcifer, ele como um querubim ungido, né, como um ser, né, que tinha tanta importância no céu, ele agiu, né, pela sua soberba, quis ser mais do que Deus, há ali uma analogia, ao, ao príncipe da Pérsia, se eu não me engano, é isso? A um, como é que é o nome lá, do abençoado lá, que faz? Príncipe da Pérsia. Isso, e ele, né, faz aquilo ali que ele tentou, né, usou, né, dessa ação, é, voltando à questão do princípio de Calvino, de Arminiano, é, o calvinismo, ele está certo quando ele diz que Deus, é soberano no plano da salvação, o homem não age no plano da salvação, Deus, ele estabeleceu a salvação, o homem capaz de se salvar, o homem capaz de, por si mesmo, se salvar, Arminiano está certo quando ele diz que o homem precisa crer, tem que ter a fé, a salvação é pela fé, mas Arminiano está errado, o Arminianismo está errado quando diz que o homem, ele tem uma participação, ele tem uma centelha dentro dele de Deus, que faz com que ele seja salvo, eu penso que a salvação é soberania de Deus, mas eu penso que a fé em Deus, a fé na palavra, a fé na mensagem do Evangelho, faz o homem ter a salvação, é pela fé, então, quando a Bíblia diz que todos, é todos, só que o calvinismo diz que todos não é todos, diz que todos é só os eleitos, diz que a expiação foi para alguns, então, o que é que o calvinismo está dizendo? Que os eleitos, eles têm mérito de ser eleito, e a salvação não é por mérito, é por graça, então, a salvação, ela é soberana, é uma ação de Deus, sacrifício de Jesus é perfeito, e a fé do homem precisa, para que ele receba, ele tem que crer, para receber essa salvação. Pastor Brian, como é que a gente faz para entender aquele versículo, em Romanos, que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, este faço, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que a gente faz para discernir isso? Que Paulo é esse que tinha dentro dele, que esse desejo que ele queria levar para ele, para fazer uma coisa que ele não queria fazer? Essa tendência, o capítulo 6 e 7, são capítulos que são dedicados à questão do mal, e do mal presente no ser humano e do pecado, ele está falando sobre a pecaminosidade. Que Adão não tinha isso, antes da queda. Não, na verdade, o que ele está tentando dizer, é que a condição, quando se toma conhecimento da lei, é da lei despertar em nós, o desejo da transgressão. O que ele está tentando explicar, é o que a gente explica, quando vai falar de tendência pecaminosa, se fala para a criança, que não é para colocar o dedo na tomada, ela vai lá e coloca, exatamente para mostrar que é livre, e ele está dizendo, eu não sou livre. Ele vai usar uma imagem, que é uma imagem forte, a imagem é, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa imagem, a imagem que evoca, há uma punição romana, para os prisioneiros, que você amarra um homem vivo, em um homem morto, e deixa o homem morto, e ir apodrecendo, nesse homem vivo, até o homem se sentir tão, tão incomodado com o homem morto, que ele confessa, ou ele delata os seus companheiros. Ou morre junto com os... Ou morre junto. Ou seja, o que ele está dizendo é, que essa força do pecado que há nele, é uma força que vai conduzir para a perdição, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, que Jesus é quem tira esse poder, da morte, a eficácia do poder da morte, é vencida na ressurreição de Jesus. Eu quero também dizer, aproveitando o gancho para responder a questão, lá em Hebreus, vai falar de anjos eleitos. Aí, os que escrevem manuais de teologia, falam da eleição dos seres humanos, depois vão... Deixa eu falar quem é. Strong, Rodge, principalmente Rodge, Berkoff e Bavinck, vão falar da eleição dos anjos, que os anjos que permaneceram fiéis, eram eleitos para permanecerem fiéis, e os anjos que caíram, foram eleitos para caírem. Isso é uma teologia especulativa. Não tem nada a ver com Calvino. Calvino, o que ele mais fala na obra, que as pessoas mais conhecem dele, que são as Institutas, é, eu não vou especular. Nem a doutrina que ele estabelece, é uma doutrina que tende a fugir da especulação, nessas questões. Quem tem problema com essa especulação, não é Calvino. São os calvinistas posteriores. Vou fazer a sequência. Muita gente não conhece. Depois de Calvino, veio Beza. Beza é supralapsário, ou seja, ele acredita que até a queda de Adão e Eva foi predestinado, preordenado por Deus. Está no decreto que até a queda ia acontecer. Aí, o manual escrito depois de Beza foi por Torrentino. Torrentino foi para Ames e Perkins, na Inglaterra. Ames e Perkins passou para Charles Rodge e Alexander Akibald Rodge, nos Estados Unidos, e veio para o Brasil esse tipo de especulação teológica. Então, os calvinistas brasileiros, que são mais radicais, seguem um tipo... Superlapsarianismo. Seguem um tipo de linha teológica que não é, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster. É mais radical, porque é devedora de Beza, Torrentino, Ames, Perkins, Rodge. Ou seja, nem sabem disso, porque concentraram no calvinismo que eu chamo de cinco chifres, que é a tulipe, não são cinco pontos, são cinco chifres. Aí pegam aqueles cinco pontos e dizem, Calvino defendeu isso. Calvino já tinha morrido, ele morreu em 1564, já tinha morrido, e depois que ele morreu passou 40 anos e só depois desses 40 anos é que o calvinismo se organiza nos País Baixos e aí se produz para reagir à remonstrância, a remonstrância se produz num sínodo chamado sínodo de Dorte, esse tipo de discussão. Ou seja, nem se sabe disso, sabe por quê? Porque estão se preocupados numa questão que não é a missão da igreja. A missão da igreja não é afirmar que nós somos, que o anjo é eleito, que Satanás foi eleito para a perdição, ou se nós somos, se nós temos sim a eleição ou não dentro de nós e se eu sou, se o que eu estou falando agora foi predestinado por Deus que chegou a esse ponto. Não. A questão é, diante do Evangelho, eu me constrojo a ponto de viver o Evangelho? Essa questão une assembleianos, presbiterianos, batistas, eu deveria unir, metodistas. Então, essa discussão que agora gravita é uma discussão que afasta as pessoas do que vai nos trazer unidade. A unidade virá quando nós abandonarmos essas teologias especulativas e abraçarmos o centro do Evangelho, que é viver a imagem e semelhança de Cristo, o segundo Adão, como está em Romanos. Maravilha, conclusão maravilhosa aí. Tem mais um bloco, viu? Você que está assistindo aí, vamos para um break, vamos finalizar com chave de ouro sobre esse assunto do livre, do livre arbítrio, livre agência, predestinação. Não sai daí, antenados, volta já, já. Olha aí, antenados na geral, está de volta para o quarto e último bloco, como sempre, agradecendo muitíssimo a Deus pela sua vida e orando por você. Sempre quando eu venho para cá, eu peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia e que te dê a paz, que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia. Pastores, vamos finalizar esse bloco aqui com uma pergunta que diz assim, por que mesmo Deus, sabendo que um ser criado por Ele, irá usar o seu livre arbítrio para impactar a humanidade de forma negativa, trazendo dores, sofrimento aos povos e nações? E ainda assim, Ele cria um ser humano assim. como é que a gente pode... Um programa desse aí, eu respondi o que Agostinho uma vez falou, uma coisa interessante, ele disse o seguinte, que o pecado revelou algo em Deus que sem Ele não seria revelado, que foi a graça. Que a graça só foi revelada por causa do pecado, porque se não fosse pecado, a gente só conheceria o amor de Deus. Então, não sei se essa pergunta, se essa resposta encaixa aqui. por que Deus criou um ser humano se Ele sabia que aquele ser humano ia vacilar na caminhada? Como é que a gente tem? Tem resposta para isso ou não? Tem uma resposta boa no filme A Cabana, no livro A Cabana, no filme A Cabana, que Deus responde, Deus entre aspas, vai falar, eu não crio e nunca vou criar robô. Simples assim, se você vai sofrer, é por conta sua, você decide sofrer. Eu criei para você ser perfeito, viver uma vida perfeita, tanto é que em Gênesis capítulo 2, Deus quando cria o homem Ele dá uma ordem. Todo mundo conhece. Come de todas as árvores, passeia, joga bola, faz o que você quiser, mas daquela árvore ali você não come. E todo mundo conhece a história, vai lá e come. No capítulo 3, quando a serpente pergunta para Eva, como é que ela responde? Ó, Deus disse que eu podia comer e nem tocar. Deus não disse isso, que eu não podia tocar. Essa palavra tocar, capítulo 3, verso 3, é muito importante. Toda mentira tem uma consequência. Tá? Aqui é uma teologia minha. Então, Deus não criou o homem para ser imperfeito, muito menos para sofrer. O homem sofre porque ele quer. Teve um programa aqui que a gente tratou sobre o paradoxo de Epículo, que exatamente falava um pouquinho sobre isso, que fala que se Deus é soberano e ele sabe de todas as coisas e ele permite o mal, então ele não é benevolente. Ele é soberania, benevolência e onisciência. Se ele é soberano e onisciente, então ele não é benevolente porque ele permite o mal. Agora, se ele é onisciente e é benevolente, ele não é onipotente porque ele não impede o mal. Como é que a gente faz? Eu sei que não é legal a gente tentar sistematizar o caráter de Deus porque quem somos nós? Somos vasos na mão do olheiro. Mas como é que a gente faz para tentar interpretar um pouquinho sobre a soberania, a bondade e a onisciência de Deus? Tem resposta? Deus tem os seus projetos, os seus planos. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, não criou o homem para matar o seu próximo, para fazer tudo que o homem faz. Deus também não joga dados, como diz Einstein. Deus criou e se vira. Não, é o chamado deísmo. Deus deixou o homem à própria sorte. Eu penso assim, qualquer ação tem um propósito. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Deus usou os babilônicos para oprimir o seu povo. Deus usou. Deus levantou lá Nabucodonosor e levantou para poder oprimir Israel como forma didática para disciplinar aquele povo. Deus usou perseguição à diáspora para poder espalhar o povo, para o povo pregar o evangelho. Então, essas pessoas são levantadas como o faraó foi levantado e oprimiu. Deus permite essas pessoas serem levantadas como Hitler que matou milhões de judeus e isso tudo também faz parte do princípio do projeto de Deus, daquilo que ele estabeleceu para a nação de Israel. Por mais atroz que isso pareça, a nação de Israel eles caíram em várias desgraças pelas próprias atitudes deles por não obedecer a Deus, por não obedecer o princípio de Deus. Então, eu penso que Deus levanta, permite que essas pessoas se levantem para usar essas pessoas de forma didática como as dificuldades, a diversidade vem para a nossa vida. Por que sofremos? Deus quer que a gente sofra? Não, mas o sofrimento nos ensina, o sofrimento faz com que a gente mude as nossas atitudes. O mal, voltamos ao começo, porque eu disse que livre-arbítrio tinha a ver com a questão do mal. O mal não é um objeto, ele não é materializado, ele se materializa quando alguma pessoa, alguém, pratica algo que é contra o justo, o correto, o legal. Ou seja, o mal é uma ação contingente. O que significa ação contingente? Ele se manifesta quando, por ação ou por omissão, algo quebra uma ordem, a ordem do que deveria ser. Por isso que eu entendo que o debate às vezes é mal colocado, não esse debate, eu estou dizendo o debate sobre o mal. Porque não é que Deus seja autor do mal. A liberdade humana que existe... Diz que ele criou o mal. Sim, mas ali... Cabe uma interpretação, uma hermeneusica. O que isso quer dizer, a gente pode entender bem isso, entendendo assim, que quando nós temos a capacidade de agir, quando nós usamos a nossa capacidade de agir fazendo aquilo que transgride o direito do outro, ou deixando que o outro tenha o seu direito transgredido, que também existe a maldade por omissão, isso não tem a ver com o que Deus fez, tem a ver com o que nós escolhemos fazer com a nossa possibilidade de agir. Então, colocar Deus como responsável por isso é transformar todo mundo em mon... Aí sim, todos são robôs usados na mão de Deus e Deus usa alguém para executar o mal. Não, a pessoa que tem uma liberdade limitada, mas tem, opta por fazer alguma coisa que não é a coisa que atenta contra o direito do outro, o direito do outro seja por ação ou por omissão, e aí o mal surge. E quando o mal surge, esse mal foi engendrado por quem? Foi engendrado pela pessoa que executou o mal. Você disse que Judas se perdeu, nenhum se perdeu, mas a não ser o filho da perdição, ele se perdeu, ele buscou se perder. Eu não creio que Deus criou Judas para poder Judas ser mal e concluir aquela obra ruim. Ah, como é que Jesus seria entregue? Não sei, Deus ia criar outra maneira, mas Judas, ele se colocou naquela posição, ele escolheu se perder. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi uma benção aqui, eu sei que não conseguimos concluir esse assunto. Livre arbítrio, já tivemos o programa aqui sobre predestinação, agradeço a sua presença, a sua audiência, obrigado Brasil, obrigado você que nos assiste, um beijo grande e até a próxima.